Fala, Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com Tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra Te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre Livre de eis de por Fala-me cada dia Sempre em eterno tom Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Para Teus filhos fala E no caminho bom Pela bondade os guia A pediu santo dom Quereram consagrar-se Para Suas vidas dar Obedecendo a Cristo E com fervor amar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor Vencedor para sempre Livre de eis de por Livre de eis de por Fala-me cada dia Sempre em eterno tom Ouvir Tua voz Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Como no tempo antigo Tu revelaste a lei Mostra-me Tua vontade E a Tua santa greia Deixa-me gloriar-te Quero a Te louvar Cantar alegremente E sempre Te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor Vencedor para sempre Livre de eis de por Fala-me cada dia Sempre em eterno tom Ouvir Tua voz Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Ouvir Tua voz eu quero Ouvir Tua voz eu quero E neste mesmo som Ouvir Tua voz eu quero Ouvir Tua voz eu quero Ouvir Tua voz eu quero